Hoje estamos aqui na Ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu à Cidade Leste, no Paraguai. E você que tem a curiosidade de saber como é atravessar a peça segura e quanto tempo dura, em média, mais ou menos, a travessia, eu vou mostrar pra vocês agora. Então, bora lá! Passando aqui a aduana, a imigração aqui de Foz do Iguaçu, aqui pra Cidade Leste, a gente já vai entrar ali no comecinho da ponte. Vocês podem perceber aqui que é bem tranquilo, eu não acho inseguro andar por aqui, lógico, tem que ficar esperto, porque aqui tem tudo que é tipo de pessoa, né? Em qualquer lugar que tenha muito movimento, cidade grande e tal, mas pra mim eu acho tranquilo, tá? É só atravessar aqui rápido, a pé aqui, ter cuidado com bolso, mochila, dinheiro no bolso de trás. E aqui já é o começo aqui da ponte, pessoal, ó. E o movimento de carro é muito grande, de moto, táxi, de táxi, de caminhão, de tudo. E agora a tela. E aqui ela fica toda cercadinha, ó, tem grades aqui ao lado, tem um telhadinho aqui também, e tem grades aqui separando da pista. É um lugar até bonito, ó. Lá na frente, naqueles prédios, que já são os prédios comerciais lá de Cidade Leste no Paraguai, tá? A travessia aqui a pé dura mais ou menos 15 a 20 minutos, dependendo se vocês andam rápido, se tem disposição ou não. Mais de 15 a 20 minutinhos, tá? E todo trajeto assim, ó. Sempre tem gente indo fazer compras, bastante carros aqui na ponte. Tem dia que os carros ficam todos parados aqui. Mas pra mim eu acho tranquilo. Já venho aqui há 10 anos, nunca tive problema de atravessar a ponte a pé, não. Na volta, que a gente vem com mais peso e tal, né, com produtos caros, a gente costuma pegar o ônibus e descer ali na aduana pra declarar. E depois pegar uma Uber pro centro de Foz. Mas continuando aqui com a travessia aqui da ponte, nós temos esse visual aqui. E a gente vai seguindo reto até chegar no Paraguai. É bem rapidinho, pessoal. E é tranquilo, tá? Não precisam ter medo. Só ficar ligadinho de deixar a bolsa na frente, mochila também na frente, e não deixar dinheiro nem celular no bolso de trás. Porque quando o movimento tá mais intenso, né, tem muita gente andando perto da gente e a gente nem percebe as coisas. E aqui, pessoal, chegando já quase no finalzinho aqui da travessia a pé da ponte, eu já posso falar pra vocês alguns prédios aqui de lojas confiáveis, como a Monalisa Mega Eletrônica do Cell Shop, tá? São lojas que eu já venho aqui há 10 anos, vende produtos originais e um ótimo preço. Super recomendo. Então, pessoal, acabamos de sair daqui da Ponte da Amizade, tá? Então, o percurso levou mais ou menos 15 minutinhos a pé. Pode levar de 15 a 18, até 20 se você andar um pouquinho mais devagar. Mas é super tranquilo, é só vocês prestarem bastante atenção aí onde vocês estão andando e com a bolsa também, tá? E é isso. Não deem também ouvidos das pessoas que ficam te chamando, querendo mostrar lojas pra vocês. Aqui no Paraguai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima dica. Um beijo e até a próxima dica.